A técnica é um composto de fazeres e saberes e estes fazeres em si mesmos já configuram formas de saber ou fazer saber. Barato recorre uma expressão muito adequada para caracterizar a técnica epistemologicamente. Para ele, o tipo de conhecimento envolvido na técnica é processual. Então, este conceito permite manter pelo menos dois cuidados teóricos e práticos. Primeiro, porque num processo temos reunidos não só a realização física ou simbólica do fazer técnico, mas também os aspectos metodológicos que orientam tal realização, bem como os saberes da área técnica, do corpo profissional envolvido e quando houver saberes oriundos das demais ciências, temos assim representado em uma palavra a complexidade da atividade técnica. Em segundo lugar, ao recorrer ao processo, Jarbas Barato também busca evitar a arapuca didática que consiste em tomar aí como pressuposto o par teoria prática. Isso porque este par teoria prática tende a reproduzir a inadequação epistemológica quanto ao saber técnico encontrada nas didáticas, nas didáticas gerais ou mais amplamente na cultura ocidental. Então, ainda numa perspectiva epistemológica, é preciso destacar aí alguns aspectos relativos à formação para o trabalho, o qual possui aí tanto dimensões pessoais e dimensões subjetivas, né, com um caráter socioeconômico. Então, dentre essas dimensões, destaca-se aí a importância de considerar a complexidade comunidade cognitiva, presente em todo o trabalho e sendo o trabalho como um espaço para pensar, para agir e para aprender. Assim, quando ensinamos uma técnica ou um conjunto de técnicas em seu exercício social, não estamos lidando com a simples execução de um saber prévio. A psicologia do trabalho, ela, ela, incorporada pela didática profissional, ela aponta, inclusive, que a atividade de trabalho transborda sempre a tarefa prescrita. Outro elemento que é fundamental do trabalho, com grandes implicações psicológicas na formação, é a da obra, pois podemos considerar aí a importância para o sujeito aprendiz, na medida em que o resultado da ação não é apenas mecânico ou útil. A obra pressupõe o engajamento do trabalhador com o resultado de seu trabalho. Então, quanto, 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 é, tramas de conhecimento na comunidade dos praticantes do mesmo ofício, a apreciação estética que se constrói na história, o reconhecimento de que o resultado do trabalho, ele tem aí um significado social. Então, parece-nos, portanto, que tais aspectos epistemológicos, eles são fundamentais para repensar uma didática direcionada à formação para o trabalho, até porque, né, a atividade, a educação profissional, as práticas docentes têm consequências que vão muito além da apropriação dos saberes. Dando continuidade, a docência é uma profissão que ela é exigente e, por isso, requer múltiplas destrezas do professor. Então, logo que seu objetivo primeiro é promover a aprendizagem, de modo que os alunos formem profissionais aptos a exercerem suas carreiras de modo competente e articulado com as questões do tempo vivido. Nessa perspectiva, é necessário que o docente, ele domine a área aprendizagem de conhecimento que leciona e, ao mesmo tempo, a didática que o ajuda a encontrar aí caminhos para um processo de ensino-aprendizagem efetivo e adequado. Talvez o professor, ele esteja aí um profissional que é mais exigido na sua formação. Talvez não, eu tenho quase a certeza, né, em um processo que ele é complexo, de qualificação, marcado aí pela necessidade de uma contínua atualização, né? Então, na nossa profissão, enquanto professores, eu penso que como em qualquer outra profissão, mas enquanto docência, é de extrema importância que nós constantemente passamos aí, né, pela atualização. E tal complexidade que é, né, a docência, ela está na observância de que o ato de lecionar depende, essencialmente, de conhecimentos específicos da disciplina ensinada e de conhecimentos didáticos pedagógicos. No entanto, o domínio desses conhecimentos é ainda insuficiente para que o professor, ele possa desenvolver seu trabalho prático em razão da imprevisibilidade dos espaços de ensino-aprendizagem, já que lecionar não é uma atividade burocrática, para a qual se adquire conhecimentos e habilidades técnico-mecânica.